A quadrilha que rouba ônibus de turismo voltou a agir nas estradas da região de Maringá e desta vez foi durante esta madrugada contra esse ônibus da empresa Marlitur que teve o parabrisa cravado de tiros efetuados por quatro bandidos armados e também encapuzados. Foi por volta das quatro e meia da manhã na PR444 próximo da praça de pedágio de Mandaguari quando um veículo Astra Prata sem placas abordou o coletivo. O motorista foi obrigado a encostar o ônibus com 47 passageiros a bordo. Dois homens foram baleados após os tiros que foram disparados pelos marginais. As vítimas, o motorista Rudimar José Dani, de 47 anos, e o passageiro Angelino Dalforno, de 35, foram socorridos e levados para o Hospital Metropolitano de Sarandí. Os passageiros retornavam de Aparecida do Norte e estavam seguindo para Campo Bonito, aqui mesmo no Paraná. Segundo a Polícia Militar de Sarandí, que atendeu a ocorrência, os bandidos abordaram o ônibus errado, tanto que nada foi roubado por eles. Fato bastante grave, essas duas vítimas do assalto. Nós já sabíamos que a maneira de agir desses criminosos é basicamente disparando contra o ônibus para tentar intimidar o motorista, que normalmente acaba cedendo e para o ônibus e dá início, então, ao assalto. Nesse caso, as duas pessoas receberam esses disparos, foram atendidas. Felizmente, não há nada mais grave do que isso. E automaticamente inicia as investigações por parte da Polícia Rodoviária, por parte da Polícia Civil, para tentar identificar essa quadrilha. E esses bandidos covardes, tenente, acabaram abaleando ali o motorista, um passageiro, devem ser presos imediatamente pela polícia, né? Nós gostaríamos que fosse dessa forma. Porém, a investigação precisa de uma amarração em relação a provas, já que os marginais não foram presos em flagrantes. E, imediatamente, como eu disse, ressalto, iniciou-se uma investigação por parte da P2, Polícia Rodoviária, Polícia Civil, e nós esperamos identificar no menor tempo possível.